Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Nessessy, ou Nessessy, eu acho que é Nessessy tá o nome do jogo, mas tanto faz, não importa, o que importa é que pra quem não sabe, acho que muita gente não sabe, mas com certeza a galera que veio aqui, chegou aqui no canal atrás desse jogo, vai saber, tá, Nessessy é o jogo mais pedido do canal há um ano, tá, faz um ano que a galera vem pedindo pra eu voltar com a série de Nessessy, e eu tinha parado da outra vez, sei lá mano, não vingou muito do canal, e aí o que aconteceu, o jogo teve um long tail, pra quem não sabe o que é long tail, tá, long tail é um vídeo que ele se mantém com uma quantidade boa de visualizações durante muito tempo, e o que que isso causou, causou que Nessessy acabou sendo o segundo jogo mais assistido do canal, tá, é o segundo jogo mais assistido do canal, digo em vídeo, tá, porque o primeiro é o Farthest Frontier ainda, e Nessessy conseguiu passar Oxygen Not Included, nesse quesito, tá, então, é, acreditando nessa galera que veio até o canal, chegou até o meu canal, gostou da série anterior, gostou da maneira como eu apresentei o jogo, eu vou jogar mais uma vez ele, e vamos ver até onde a gente vai dessa vez, né, dependendo conforme for as visualizações aí, conforme a galera se interessar, a gente vai dando continuidade na série, né, mas se morrer igual a série anterior, morreu, né, aqui é assim que funciona nesse canal, tá, a série vai, dependendo de como a galera tá nos comentários, a gente vai metendo bronca, tá, vai largando o ferro no jogo, é, o jogo passou por uma infinidade de atualizações, tem novos modos, tem um monte de coisa nova no jogo, tá, eu quero conferir nessa série aqui, tá, os patch notes estão aqui, ó, e aqui você consegue ver os últimos, né, mas se você for lá no site do jogo, você consegue ver todas as mudanças desde a última vez que eu joguei, eu não lembro que versão que eu tava, deixa eu ver que versão que eu tava a última vez que eu joguei, peraí, ó, eu tô dando uma olhada aqui, segundo o consta aqui na wiki do jogo, a versão que eu tava quando eu joguei a primeira série, foi 5 de julho de 2022, ia fazer dois anos já que eu joguei nessa, caramba, eu tava marcando um ano lá, mas ia fazer dois agora já, daqui dois meses faria dois anos, é, tava na versão 0.21.23, agora está na versão 0.25.1, né, a última grande atualização foi a 0.25 aqui, ó, isso aqui já é um hotfix, né, essa 0.1 aqui já é um hotfix, e essa aqui foi a última grande atualização que adicionou mais incursões, inclusive incursão é um novo tipo de jogo, então tem bastante novidade aí pra gente ver, né, inclusive quando eu comecei a jogar tinha acabado de entrar os mods no jogo, eu tô com um mod instalado, tá, que é o Increased Stack Size, que aumenta a quantidade de itens no mesmo stack, tá, e coloca itens que não eram stackáveis, se transforma em stackáveis, tá, fora isso eu não tenho mais nenhum mod instalado, mas aconselho quem tem o jogo, dá uma olhada na, no workshop, porque tem bastante coisa nova, tá, tem bastante mod interessante lá, eu não quis colocar muita coisa, pra gente não fugir do basicão do jogo aqui, tá, pra não ficar muito fora não da coisa, beleza, então vamos começar um novo mundo, mundo, é, qual o nome do mundo? É, mundo estratégico, como sempre, mundo estratégico, continuar, agora temos essas opções aqui de, tem mais gráficos, né, o jogo mudou bastante, né, a parte gráfica do jogo, deu uma melhorada, tal, o jogo está mais otimizado, né, agora o jogo está mais otimizado, então temos diversas configurações aqui de dificuldade, inclusive tem a clássica aqui, ó, que é a que a gente vai jogar, tá, é claro, né, é, ah, Marcelo, mas por que você não joga no difícil ou no brutal? Porque eu não estou jogando o jogo ultimamente, não faz sentido, eu meto uma dificuldade brutal aqui, ó, as configurações de brutal, os efeitos, é, dano recebido significativamente maior, vida dos chefões significativamente aumentada, geração de nigos aumentada, dano dos invasores aumentado, tá, então vamos nos sem efeitos mesmo, vamos no basicão, tem mais configurações de mundo aqui, é, as penalidades, tal, não sei o que, esse aqui eu acho que eu vou tirar, ó, casa de geração, acho que esse aqui remove a casinha inicial lá do velho, que já vem com uma cama dentro e tal, acho que eu vou remover isso aqui, certo? E não temos personagem, porque eu acho que eu perdi tudo nas atualizações, ou deletei? Não sei, vamos criar um novo personagem aqui, vamos randomizar aqui cinco vezes, um, dois, três, quatro, cinco, esse é o nosso personagem, e o nome dele não vai ser mais Estratégia em Choque, que o nome dele vai ser, não, Marcelo não, o nome dele vai ser Manso, aí vocês entendam como vocês quiserem, é, e é isso, vamos criar um novo personagem, e, peraí, ah, tá aqui, ele tá aqui, ó o Manso, vamos embora, Manso, só dá pra, ah, vem sem a casinha mesmo, ó, vem sem a casinha, vamos lá, lembrando, né, Nessess não tem movimento de câmera, né, a tela é travada no melhor estilo Tibia aí, né, vamos pular o tutorial, é, uma breve apresentação, né, vida, fome, mapa aqui, dá pra aumentar ou diminuir aqui com a bolinha do mouse, é, pra ver a distância, mapa total aqui, certo, aqui embaixo, aqui, os... Como é que é o nome? Peraí que eu acho que o meu jogo tá desalinhado aqui da tela, deixa eu ver se eu alinho ele aqui com a tela, só um minuto, aí, pronto, acho que é isso, agora tá alinhadinho, é, Manso está conectando e Manso se juntou, vamos lá, Manso, vamos brincar, vamos lá, vamos pegar umas árvores aqui pra começar, né, basicão, e agora, sem a casa, eu não tenho o baú, não tenho a cama e não tenho como fundar a vila, né, vou ter que fazer minha própria bancada aqui, vamos pegar mais umas árvores, vou ter que fazer minha própria escada, acho que é legal começar assim, tá, começar com a casinha ali é mais pra quem realmente nunca jogou e tá começando o jogo do zero. Pegar aqui mais um materialzinho, não posso correr, né, não tem corrida, mineração inteligente, tá, peraí que a gente já vai putucar essas coisas, é no control, né, mineração inteligente, que aí ele vai buscar automático a área minerável mais próxima. Não tinha uma corridinha? Tinha uma corridinha. Tá, não foi possível achar a bandeira do... tá, 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 vamos falar com o véio, eu tenho que fundar primeiro a minha vila, né, deixa eu conversar com o véio aqui, estou procurando por uma missão, se você colocar uma bandeira de vilarejo eu iria achar uma missão pra você, ok, tchau. Vamos lá, tecla E pra abrir o menu de craft, vamos colocar nossa primeira bancadinha de construção, botão direito, o que que eu preciso pra fazer aqui, eu preciso de 50 de qualquer pedra pra fazer a bandeira do vilarejo, ô louco, 10 barras de ouro e mil moedas, fui trollado. É, galera, se você tá começando agora, realmente você tem que começar com a casinha do véio, tá, porque senão você vai ter que ter esses itens aqui pra poder fundar o seu vilarejo. Deixa eu jogar essas coisas aqui pra cima, é o shift, né, é o shift e joga tudo pra cima. Inclusive aqui é o meu guia de crafting, como é que eu travo ele mesmo? É o alt, né? Pera aí. Com o alt, eu consigo travar ele aqui, agora ele não se movimenta mais desse slot aqui. Então quando eu fizer as movimentações aqui, ele não se movimenta mais, né, esse aqui tá travado. Seguro o alt, aperto o botão esquerdo nele. E aí, o que que eu preciso mais aqui? Poxa. Vamos dar uma olhada no crafting aqui que eu tenho. É, eu poderia fazer itens de couro, aí eu teria que caçar os bichos aqui em volta pra já descer com umas armaduras, que é isso aqui, camisa de couro, 16 de couro. Tá, lã, não, não. Acho que é melhor eu descer pra dungeon, né? Não tem muito o que fazer aqui em cima, tem que fazer a escadinha mesmo. E bora. Bota a escadinha aqui. Rola aqui a bolinha do mouse e clica aqui. Beleza, descemos. Certo. Eu acho que eu tinha que fazer a picareta, né? Volta, o cão arrependido. Botão direito. Cadê minha picareta aqui, ó? Picareta de madeira. Agora sim. Não tinha que fazer umas tochas, não? Tem que fazer aqui, né? Pronto, aí. Já fiz logo todas as tochas de uma vez. Botão direito pra descer. E aí a tocha eu coloco na tecla R. Olha, já saí do lado de um negocinho aqui, ó. Vamos dar aquela explorada bonita. Explorar aqui, ó. Na manhinha. O que nós temos aqui? Essa aqui é uma bancada de carpinteiro, ó. Não vou precisar fazer ela. Já é interessante, já. Já pega pra mim, já. Obrigado. O baúzinho aqui. Me dê tudo. Certo? A melhor estratégia inicial aqui... Deixa eu subir essas coisas que são menos importantes. Colocar essa pedra aqui. Não, pô. É que ficou aberto aqui o baú. Aí, assim, ó. Certo, certo. Vocês dois sobem. A melhor estratégia inicial aqui pra explorar no jogo é com bombas mesmo, né? Não tem nem o que dizer a respeito disso. Vou sair colocando. Ó, já encontrei já um negocinho aqui diferenciado, ó. Cadê a minha espada? Essa é a espada? É, a espada de madeira. Deixa eu tirar aqui a armadilha, que senão vai me lascar, né? Vamos ver o que temos aqui. Ó, oito barras de ferro. Nice. Dinamite. A dinamite eu vou mandar pra cá. Sobe todas essas tranqueiras. Não, de novo eu fiz a mesma coisa. Pera aí. Primeiro pega tudo. Cinto brilhante. Olha aí, já encontrei o cinto que me deixa com iluminação em volta. Já dei sorte. É, poção da precisão não. Pera aí, vamos fechar o baú. Eu posso pegar o baú, né? Esqueço desse detalhe que tudo é pegável nesse jogo. Eu acho que na novidade que tem na área de incursão. Novidade pra mim, né? Que tô voltando a jogar agora, né? Mas já faz um tempinho que entrou esse negócio de incursão no jogo. Parece que lá você não pode editar o ambiente. Ó, aqui já encontrei minério de cobra. Vou mandar uma ciota aqui. Eu não preciso mais ficar espalhando tocha por aí. Mas se eu não me engano, a tocha tinha um motivo de ser colocada. Que a tocha, ela revela áreas do mapa que você... Ó, encontrei ouro já. Ela revela áreas do mapa. Ó, a bomba. Pra que que serve aí, ó? Toma. Nossa, muito ouro. Caramba, será que era pra ter tudo isso de ouro já mesmo? Ah, malandro. Venha. Toma. Ih, o cara aí, pô. Calma. Ó, os pergaminhos agora... Opa, já encontrei o portal misterioso. Os pergaminhos agora, eles vêm com uma indicação, né? E mais uma bancada, ó. Tô dando sorte. Mais uma bancadinha de grátis. Calma. Tá, calma. Vamos matar. Isso, garoto. Explode aqui também. Putz, isso aqui facilita muito, tá? Mineração com bomba facilita demais sua vida, mano. Utilize, tá? Evita ficar usando a picareta pra minerar. E aqui eu vou escavar esse cobre já também, ó. Eu vou meter uma dinamite aqui que ela já estoura logo tudo isso aqui, ó. Toma. Quero ver se não... Olha o tamanho da explosão da bitela. Vixe, Maria. Apelão, apelão. Boa, já pega todo esse material. Eu só falto o que agora pra mim? Pra eu fundar meu vilarejo? Falta só as moedas, né? Ouro. Eu já posso fazer minhas próprias fornalhas. Vamos subir lá e fazer umas fornalhas e já começar a derreter as coisas? Vambora. Hum, já tá a noite, hein? Já poderia até matar o boss se eu aguentasse. Cadê minha fornalhinha? Fornalhinha. Botão direito aqui. Lá. Tem que craftar ela, né? Eu já posso craftar até minha bigorna, ó. Metei uma bigornona aqui. Tô cego. Tô cego dos olhos. Cadê minha fornalha, pô? Aqui, não, não. Deixa eu colocar pra expandir aqui pra ver se eu enxergo melhor. Vou aqui mostrar apenas fabricáveis, ó. É, aqui não tem. E aqui, apenas fabricáveis. Ah, aqui, pô. Achei. É a forja. Não é fornalha, é forja. Vamos colocar aqui umas quatro. Duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tá bom, oito tá bom pra começar a brincadeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vixe, maria, o jogo já. Essa eu não esperava, tá? Ter que... Que ia ser tão caro a bandeirinha de fundar o vilarejo. Vamos abrir aqui. É... Como é que eu pego a metade? Botão direito, pega a metade. Dividir isso aqui. Dessa forma. Dois, quatro, seis, oito. Tá bom. Então, você vem pra cá. Você vem pra cá. Rapidão ele faz, né? É quanto pra um? É quatro pra um. Eu coloquei nove. Tá bom, vai sobrar uma em cada. Não tem problema, não. Nove é um bom número. Vai fazer duas em cada. Rapidão vai fazer as barras de ouro. Oh, dei sorte a gente ter encontrado esse ouro aí todo, né? Eu já tenho uma barrinha de ouro aqui comigo. Agora só faltou eu colocar a madeira. Vamos pegar a mão um pouco de... De tronco. Quem gosta aí... Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo pra pegar tronco. Na manhinha... É que tem vários tipos diferentes de madeira. Opa, deu ruim. Calma, Marcelo. Calma que tá dominado aqui. Aí, ó. Fragmentos de mapa. De masmorra, né? De qualquer mapa, na verdade, né? Eu posso escolher qual mapa que eu quero encontrar. Acho que isso de madeira deve ser o suficiente, tá? Calma. Aí. Botar aqui agora. Não, não é aqui. É aqui, ó. Pronto. Metade aqui. Metade aqui. Aqui. Boa. Achei que era suficiente, mas não deu nem pro cheiro. E ainda faltou uma. Será que eu não tenho mais nenhuma aqui, né? Vou ter que pegar mais madeira ainda. Ah, maldito. Ó quem tá ali embaixo. O mardito do arco. Ixi, Maria. Viu um monte de bicho. Cadê o véio? Ô, véio. Cadê o véio? Vai embora agora? Aqui, ó. Arqueiro. Me ajuda. Ah, esse garoto. Aqui é tranquilo, pô. Aqui é tudo nosso. Eu jurava que o shift corria nesse jogo. Caramba, esse bicho era forte. Olha, matou. Deixa eu ver. Mostrar apenas fabricáveis. Ah, mais um. Saco. Eita, bomba. O arqueiro me matou. Ela, mano, tomou um headshot de fio. O caçador. Ai, que desgraçado, mano. Que maldito. Tá, vamos pegar aqui. O que eu ia ver? Eu ia ver a barra de ouro, né? Quantas barras de ouro eu precisava. Você tá maluco, mano. Tô vendo já um headshot do mardito ali. Aqui, ó. Bandeira do vilarejo. São 10 barras de ouro e mil moedas. Beleza. Acho que as 10 barras de ouro eu já consigo. Ih, aqui eu não coloquei. Droga. Pera aí. Eu ia pegar mais madeira e os caras apareceram, né? Pra me zoar. Ô, o Phil me trolou, hein? Vai ter volta, hein, Phil? Não se preocupa não, que até o final dessa série aqui a gente conversa. Por enquanto eu não tenho como lidar com você. Mas a gente vai trocar ideia ainda. Pronto. Vamos ver se já tá aqui já. Ó, duas barras de ouro aqui. Mais duas aqui. Mais duas aqui. Aí sim, ó. Pronto. Já tem o ouro pra afundar, viu? Agora só falta as moedinhas. Deixa eu já ir colocando... Como eu coloquei bastante material aqui, ó. Vamos colocar esse cobre já pra ir... Ó, tá vendo? Agora tem uma barrinha do lado ali do pergaminho. E a gente consegue... Determinar do que que é, né? Essa aqui, no caso, é pra arma corpo a corpo, ó. Eu poderia usar isso aqui já na minha espada agora. E eu já teria mais 15... Onde é que mostra o negócio do... Aqui, ó. Modificador atuais, ó. Vamos colocar ele aqui em cima. Eu gosto de deixar ele aqui, ó. Do lado do mapa. E aí eu sei quais são os meus modificadores. Atualmente eu não tenho nenhum. Se eu apertar o B, eu uso todas as poções disponíveis. E aí já ganho um bônus aqui, ó. 10% de dano, mais 10% de chance de ataque crítico. Deixa eu puxar isso aqui mais pra cá. E 0,25 de regeneração de vida. E aí com o Q eu uso a poção direto, né? Poção de vida, se tiver. E... E é isso. Vamos botar esse baú aqui. E colocar essas tranqueiras que eu tenho pra dentro dele. As coisas que são inúteis. Pelo menos por enquanto. Pra não atrapalhar meu... Ué, tem bastante lixo já. Comida fica comigo. Trigo sobe. Dessa forma. As poções é sempre bom travar elas, né? Aperta o Alt e deixa as poções travadas. Sempre vai ter um slot disponível pra pegar as poções. Ó o velho ali, ó. Acabou de aparecer. Deixa eu botar mais um baú aqui. Mais um baú aqui, ó. Estamos começando a montar aqui nossa... Nossa estrutura, hein? E agora eu preciso ir atrás de mil moedas. Será que vale a pena eu invocar esse boss já e já matar logo esse boss? Eu fiquei cheio de tranqueira na mão. Pergaminho do retorno fica comigo. Esse aqui é de arma mágica. Agora que eu vi. Já pego mais um, ó. Tem o de arma corpo a corpo e o de arma mágica. O restante fica comigo. Esse aqui vem pra cá, que é o retorno automático. Esse aqui sobe. Tá bom. Vamos nos manter organizados aqui pra não se perder. Vambora. Você viu? Mal começou o jogo. Eu já subi, já craftei um monte de coisa. Mano, você fica completamente perdido nesse jogo aqui. Tá? Na primeira vez. Não se preocupa, não. Depois piora. Esse bicho vindo aqui. Nice. Ó, mais ouro. Pô, eu posso fazer umas armaduras já da hora, né? Opa. Opa. Aí. Caramba, não tá vindo muito ouro, não? Ah, aqui é ferro. Eu vou dar uma explorada pra frente primeiro. Depois eu volto pegando os minérios, tá? Eu evito ficar... É... Como se diz? Ficar usando a picareta. Eu evito ficar usando a picareta no jogo porque é muito demorado. Explode aí pra mim. E aí eu sempre vou guardando as bombas e vou explorando o máximo que eu posso andando. Dessa forma eu economizo tempo, né? E economizo... Tempo que é o recurso mais precioso que você tem na sua vida, tá? Então... Economize tempo se você puder. Beleza. Aqui. Mais ouro. Certo? Eu não sei se eu vou gastar desse cobre aqui, viu? Minha... Mas eu vou gastar sim, né? Tem mais itens ali, ó. Tem um monte de coisa ali, né? Nice. Uma cama. Nice. Eu tava sem cama até agora. Aí agora é na base da picareta, né? Até eu encontrar mais bombas. Picaretinha sem vergonha. Ixi, mano. Cheio de bicho aqui. Eu não decidi ainda por que caminho eu vou seguir aqui, tá? Nessa série aqui. Mas provavelmente... Nessa daqui nós vamos de invocador. Tá? Na série anterior eu fui de arqueiro. Né? Vocês chegaram a ver lá até a velocidade de ataque com... Se eu não me engano com o projétil que segue, né? Deu pra... Avançar bem. Oh! Que isso? Oxi! Dá pra matar? Peraí. Cadê ele? Os bichos não aparecem mais só onde é escuro, não? Cadê ele? Ele virou essa pedra aqui? Olha! Ixi, mano. Tem vida pra caramba. Peraí, 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 peraí. Vem cá, vem cá. Ele tá carregando ouro, ó. Fragmento de mapa. Isso aqui pra mim é novidade, tá? Não, não, não. Putz, mas aí é um saco ficar indo atrás desse bicho, né? Opa, mais um portal misterioso. Já dá pra invocar dois boss e pegar dois trinkets, né? Não é trinkets, é bugiganga, né? A tradução. Ah, mano. Não vai dar pra pegar ele com essa arma. Mais um aqui. Ah, tem bastante. Eu pensei que era raro. Achei que era raro. E aí continua a exploração aqui só no... Enquanto tiver áreas pra explorar... Se você puder ir andando, vai, tá? Evita ficar... Filha da mãe. Evita ficar... Escavando à toa. Né? Como eu disse, perder tempo. Besteira. Ó o Goblin. Vai lá, demônio. Tá tranquilo, né? Primeira dungeon sempre é... A mãe. Vinte e sete moedas. Deixa eu abrir aqui o menu e colocar as moedas aqui pra eu saber quantas eu tenho. Aí, boa. Ué, agora sim. Que demônio esse bicho, mano. Eu odeio esse arqueiro. Tá vendo? Se você... É que eu já peguei o cinto que ilumina, né? Olha o bicho aí, ó. Tem um monte, pô. Achei que tinha menos. Achei que era raro. Achei que eu tinha estourado. Falei... Talvez já descobriu um negócio, mas tem um monte. Deixa eu usar uma poçãozinha da vida já aqui. Eu tenho que... É... Eita, mais um. Eu tenho que acostumar a ir colocando as tochas. Porque... As tochas, elas revelam no mapa onde eu já passei, né? Se eu for passando e não colocar a tocha, eu não sei se eu já passei no local. Estrela Ninja é bem forte. Inclusive, a gente podia usar ela pra matar os caras ali. Pera aí. É... Colocar ela aqui. Eu lembro que ela era bem forte. Ataque dela. 20 de dano. Ué, diminuiu o dano dela? Ela não era mais forte que isso? Cadê ele? É esse aqui, não é? É ele mesmo. Putz, só 20, mano. Se eu ficar essa distância aqui, ele... Ah, fez eu gastar uma à toa. Vou ficar de olho nele. Ver se ele some de novo. Filha da mãe. Só tem mais duas. Aí, se escondeu ali. Pera aí. Vamos matar, pô. Tô curioso. Ah, sai pra lá, bicho. Acho que ele tá recuperando vida, viu? É, tá recuperando vida. Pera aí. Agora é na paulada. Não, agora eu vou te matar. Não! Filha da mãe, não! Ih, ele não morre queimado? Porra, aí é sacanagem, hein? Aí me trollou o hard agora. Eu tenho um arquinho? Eu tenho flechas, mas não tenho arco. Eu poderia fazer um arco, né? Tá, vambora. Continuar explorando aqui. Ainda falta moeda pra cacete. Ferramenta quebrada. Ai, tô meio dando à toa. Ai, que bicho. Filha da mãe, esse arqueiro, mano. Mais estrelas ninja. Mais oito. Ah, agora eu mato. Agora o jogo me sacaneou. Pera aí. Calma aí. Deixa eu usar aqui minhas poções de novo. Agora eu mato. Ih, caramba. Eu achei que era full screen a estrela. Caramba, que bicho chato. Agora você morreu. Ele é braço. Ah, ele dropa ouro. Tá. É. Bem merda, né? Achei que ia ser um baita negócio da China. Vamos lá. Ai. Filha da mãe. Fragmento de mapa. Eu já posso começar a montar os mapas aqui, né? Pra achar as dungeons. Tem mapa de vilarejo. E mapa de masmorra. O vilarejo a gente pode... Talvez seja melhor. Porque a gente consegue encontrar uns itens já mais avançados, né? Fazer aqui dois mapas de vilarejo. Aí pronto. Usei os dois já. Deixa eu ver. Apertando a tecla N aqui eu já consigo ver os vilarejos. Tem um aqui e tem um pra baixo. Tá vendo? Tem um vilarejo de gelo pra baixo. Depois eu poderia ir lá pra dar uma olhada assim. Tem algumas coisas de bom nos baús deles lá. Pra eu começar a montar minha vila. Porque deu ruim aqui. Sem a casinha é... É chatinho. Já vi um comerciante, né? Eu já trocava algumas coisas. Não, o que é isso? Apertei sem querer o botão de equipar o negócio ali. Ah, droga. Ai, que bicho maldito, mano. Pronto. Vou colocar aqui na surdina aqui, ó. Aí todo mundo tem que vir pela quininha. Vou trocar ideia comigo. Só o arqueiro quer o ligeirão, né? Vou usar mais uma pote aqui. E ele me acertou ainda. Bem que vem bastante pote. Vou encontrar aqueles locais onde tem bastante moeda. Ah, mais um aí. Olha, tomei um susto. Opa. Opa. Ah, o bicho pisou na armadilha. Pegou nele o dano. Tira aqui. Pega essa armadilha pra você. O que temos aqui nesse baú? Nice. Poção na velocidade. Drenador de ferradura nobre. Menos 20% de regeneração de mana. É, isso aqui dá pra usar pra fazer outras coisas, né? Eu não tô precisando de mana no momento, então eu vou equipar. Né? Não tô usando mana. Tá tranquilo. Me dá o baú. Vambora. Não esqueçam, tá? Nesse é o jogo que você evolui matando os boss. Tá? Então, você só vai conseguir avançar matando o boss da área onde você tá no momento. Não da área específica, né? Falando do local onde você tá. Mais da área do jogo atual onde você se encontra. Abre aqui. Mais um baúzinho. Nice, nice. Opa, bomba aí, ó. E mais um cinto. Só que esse tem menos velocidade de ataque. E esse aqui tem... Só o ilumino ao redor, só. Esse aqui veio com a... Veio com a surpresinha. O primeiro boss é fácil, tá? Provavelmente a gente finaliza esse episódio aqui matando o primeiro boss. Mas eu queria encontrar um pouco... Eita, o que atrasou aqui mesmo é o... Não tem a casinha com a bandeira já, né? Pra fundar o vilarejo. Vai dar uma atrasadinha aqui no início. Subindo aqui, ó. As aranhas. Cadê as aranhas pra lá nisso? Se eu não me engano, o primeiro set decente é com... É com glândula de aranha, né? Tem que encontrar um local... Filha da mãe me assustou. Tem que encontrar um lugar onde tem... Aqui, eu tenho que quebrar. Onde tem a teia de aranha... Pra eu farmar... O item que precisa. Porta de pedra, tá? Nós temos aqui... Mais um disco. Mais um porgaminho. 12 barra de cobre. É... Menos 5 de dano, menos velocidade de projétil. Porra! Tranqueira? Aí sacaneou. Eu tô quase chegando no... No topo do mapa aqui. Na verdade, já cheguei. 479 de moeda. Pior que não tem jeito, né? Dinheiro no jogo. É só explorando. Matei. Ou... Aqui, ó. A porta aqui. Ou trocando com os comerciantes. Caramba, vou ter que varar essa parede aqui mesmo? Cadê minha bomba? Bata a bomba, ó. Vamos ver se eu encontro o caminho pra lá. Na manhinha, na manhinha. É tranquilo. Deixa eu pegar o... Ah, aqui, achei. Quebrar aqui logo que eu já pego esse ferro, né? Aí. Boa. Nice. Ó, mais ouro. Se eu não me engano, o set de ouro, ele é melhor que o de ferro, né? Eu praticamente não peguei ferro. Eu peguei bastante ouro. Aí, ó. Tem que pegar na mão mesmo esse ouro aqui agora. Eu tô esquecendo de colocar... As lan... Ah, as lanternas. As tochas. Tá vendo aqui no mapa ali, ó? No mapa, essa área aqui tá escura, ó. Tá vendo? Porque não tem lanterna. Eu vou colocar a lanterna. Ó. Ué, não clareou. Ah lá, clareou. Será que demora um pouquinho pra carregar. É a lanterna que faz o mapa ficar claro pra eu saber onde eu já passei. Ih, os vampiros lá. Ah, desgraça. Deixa eu usar aqui as poções tudo que eu peguei. Só apertar o B, tá? Você aperta a tecla B, a tecla de atalho pra usar todas as poções que você tem no inventário. Ah, achei as aranhas. Boa. Pior que é que elas vão ser muito fortes pra mim. Não, tá tranquilo. Olha o filho da mãe. Boa. Olha a glândula aí. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso disso. E eu preciso de muitas dessas, né? Mas pra fazer o primeiro item de invocação, eu preciso de... Talvez, acho que de oito. Eita, pomba. Duas não. Duas não. Nesse é um jogo que você morre do nada, tá? Se você tá de boa, daqui a pouco quando você vai ver, você morreu. Então, tomem cuidado. Calma. Elas não passam aqui? Ha! Elas não passam aqui. Oh! Ih, filha da mãe me enganou. Ih, socorro. Vai, minha vida! Uh, eu usei a poção na hora. Eu achei que eu não tava sendo acertado. Ah, não acredito que eu morri, mano. Pra que que eu fui pra cima do bicho desse jeito? Tá, reaparecer. Vamos descer lá rapidão e pegar as coisas de volta. E a gente volta e mata o bosque. Parece que tá à noite já. Pior que... O caminho mais rápido acho que é por aqui, ó. Aqui, ó. É, eu já saí ali em cima, já no lugar onde eu morri praticamente. Caramba, mas já morri fácil assim? Morri pro... O fogo amigo, né? Morri de fogo amigo. Morri agora pra aranha, indo pra cima à toa. Era só ter ficado atrás da... Da proteção que tinha ali. Ah, tá jogando legal. Tá sabendo legal, Marcelo. Tá sabendo bem do jogo. Vou lá buscar meus itens. Eu já uso o pergaminho do retorno. É, eles tão spawnando no... Na luz, tá? Tão spawnando na luz. Cadê a aranha que me matou? Cadê ela? Aqui, ó. Ah, maledita. O bom é que ela sempre dropa, né? O item dela. Hum, ali, ó. O cristalzinho novo, ó. Aquele ali é item novo. Tá, eu ia subir pra matar o boss, mas vamos até ali. Vamos ver. Fiquei curioso agora. O pior é que eu não tenho nenhuma bomba, né? É, não tenho. Agora que eu precisava. Já peguei já quatro glândulas. Acho que precisa de oito pra fazer a primeira arma boa de invocação, né? Tecnicamente é a primeira arma de invocação, né? O set da aranha. Vamos ver essa parada aqui. Qual é que é? Só quebrar, né? Safira. Hum. O que mais? Três Safira, ok. Pra que que serve a Safira? Isso é novo. Vamos ver no guia de craft aqui o que que nós temos. Oito Safira. Aí, com a Safira eu posso fazer... Shard Cannon. Ixi, Maria. Omnicrystal. Que diabo é isso? Na mesa de trabalho decaída. Nossa, é a última bancada do jogo. Última bancada do jogo também. Bala de cristal. Última bancada do jogo. Estação de trabalho demoníaca. A demoníaca é a segunda. Que que é isso aqui? Revolver de Safira. Preciso de duas barras de ouro e quinze Safira. Isso aqui eu já consigo fazer depois que eu matar o boss, viu? Eu libero a bancada demoníaca depois de matar o primeiro boss. Se eu não me engano, tá? A demoníaca é a primeira que libera. Eu vou subir. E vamos ver se tá à noite. Se estiver à noite eu enfrento o boss. Vou usar aqui meu mega pergaminho. Não, tá de dia. Vamos botar as coisas aqui pra derreter. Pegue isso aqui. Pode botar tudo num... Numa só, porque agora tanto faz, né? Porque aquela hora eu queria velocidade. Mas agora meio que tanto faz, porque eu vou deixar aqui torando e vou embora. Aí, pronto. Essa daqui eu ponho pra... Pro ferro. Putz, não tem madeira aqui? Eu tinha achado uma cama, né? Eu posso dormir no relento? Eita, esqueci que tava com... Cadê minha caminha aqui, ó? Se eu puder dormir, eu durmo aqui e já enfrento o boss. É, é. Põe aqui. Caminha. Não é possível definir ponto de geração do lado de fora. Não, não dá pra dormir do lado de fora. Tem que esperar o jogo... Anoitecer por si só. Tem que fundar o vilarejo o mais rápido possível, viu? Porque aí você já começa a receber visitas. Já começa a trazer a galera pra ir organizando o baú pra você. Ir mexendo nas hortas. Essas coisas. E aí já dá um adianto. E cortando a árvore. Tá vendo? Eu já não precisaria estar fazendo isso aqui. Se eu tivesse iniciado o jogo com a casinha. Mas tudo bem. Eu tô com fome. Por isso que tá aparecendo isso aí, ó. Vamos comer. Deixa eu ver... Aqui, ó. Ó, tem que esperar no ITC de novo, né? Descer e explorar. Deixa eu voltar lá nas aranhas. Eu nem vi quantos eu precisar, mas eu preciso de matar mais aranhas. Então, temos o objetivo. Tá dando pouca moeda, né? Ó, estrela ninja já. 28 estrela ninja. Dá pra fazer um estraguinho. Caramba, não é aqui, mano? Vim pro lugar errado. É lá onde tá meu corpo. Pra sumir o corpo aqui que você já pegou, é só apertar o botão direito. Em cima do xzinho ali que ele some. Mano, se os bichos tão aparecendo agora no claro, eu acho que dá pra fazer umas farmzinhas, hein? Acho que a farmzinha tá de pé. Aproveitar esse meio tempo e encontrar mais aranhas. Ai, que bicho maldito. Ele aparece do nada segurando o ouro, mano. Olha aí a aranha aí, ó. Ela é forte. Calma. Sempre dólar pra glândula. Ó, mais uma aqui, ó. Duas. Nice. Eu gostei. Sai, demônios. Sai. Ela não consegue passar aqui. Olha lá. Certo. Essa espada que eu tô é faca pra cacete, né? Cadê? Acabou? Área de aranha grande essa aqui. Ah, mano. Arqueiro, arqueiro. Aí sim. 50 estrela ninja, hein? Maior do que o meu dano atual e eu posso tacar de longe. Esse aqui eu tenho mais aranhas aqui. Matar os vampirão? A área dos vampiros tem item mágico, né? Abrir aqui. Tô convidado a vir pra fora. Toma, 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 toma. Vai atirar, não. Ai, caceta. Socorro. Os vampiros vão me matar. Morreu? Calma, calma. É só ir se escondendo no cantinho das paredes que não tem erro. Não, 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 não. Cadê que eu tinha a poção? Olha, o arqueirinho. Aí você me trollou. E aqui é melhor, hein? Matou o arqueiro. Cadê que os vampiros não são muito fortes? Asa de morcego. Usa pra craftar algum... Uma armadura, se eu não me engano. Beleza. Não acredito. Tinha mais... Tinha mais vampiro lá dentro. Aí, pronto. Não, não. Mata isso aqui. Mano! Aumentou a quantidade de bichos no jogo? Calma. Virou bullet hell? Esperar recuperar ali pra usar a poção de vida. Tenho 7. Aí, pronto. Melhorou. Ó, aqui dentro aqui, ó. Tem itens aqui, ó. Capuz. Slot pra cabeça. Não é aqui, é aqui, ó. Senão fica o xizinho. Regeneração de vida. Após receber dano, sua regeneração de vida é duplicada por 4 segundos. Isso aqui é o conjunto, né? E de tudo isso aqui. Asa de morcego. Presente de vampiros. Lá de acessório. Aumenta a velocidade de movimento 15%. Legal. Show! O que mais? O que mais? Só isso? Boa, manda mais. Tocou um de Drácula agora, ó. Vamos voltar? Se tiver a noite... Tá a noite. Não sei se tá a noite ou se tá anoitecendo, mas... Tá a noite. Cadê o arqueiro? Já que o arqueiro me matou, ele podia me ajudar a matar o boss, né? Portalzinho do boss aqui, ó. Ô, droga. Dá raiva fazer isso? Cadê ele? Ai, caramba. Um monte de bicho aqui. Ou tanto? É ali, ó. O pau tá atorando ali. Calma. Ainda bem que a espada tem o pushback aqui, né? Porque aí os caras não conseguem chegar perto de mim. Ó o véio aí, ó. Achei ele. Vai, véio. Você vai me ajudar. Vou usar a poção aqui, ó. E invocar o boss. Vai, véio. Vou pegar a estrela ninja aqui. Quebrar o portal. Ó o véio. É muito forte, mano. Ó lá. Ele vai quebrando tudo. Tô usando a estrela ninja. Aqui, véio. Aqui, ó. Nice, 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 nice. Tora ele. Tora ele. Ih, cara. Pô, o véio tá eficiente mesmo, hein? Tô espalhando... Aí, boa. Não tem mais arma. Não, eu bati no véio sem querer. Pô, esse negócio de fogo, amiga, é complicado, hein? Ainda bem que esse boss é... Mano, se o véio não tivesse aqui, acho que eu não matava o boss não, viu? Aqui, véio. Aê, matou. Ufa. Me dê todos os itens. Nice. Aí sim. Vamos ver o que que dropou aqui pra nós. Eu tenho que matar mais três, né? Dropou aqui pra gente o foco do atirador. Aumenta o dano. Ataque à distância em 20%. Diminui o dano que não sei... Ah, tá. Isso aqui é por ataque à distância. Cadê o que mais? Ó, a barra demoníaca. Força do vento. Que é pra dar o dash, né? Aí, ó. Agora temos o dash. É bom pra fugir durante a batalha. O que mais que dropou? Demon Clue, pode ser consumido. Permanentemente aumenta o número de... Ah, tá. Isso aqui é pra fazer sets diferente, né? Agora dá pra... Tá vendo, ó. Dá pra trocar os sets aqui, ó. Não precisa mais ficar guardando item e baú. Depois ficar vindo trocar manualmente, ó. Você pode trocar aqui. Acho que tem uma tecla de atalho. Depois eu vou ver qual que é. Vai aqui ficar pelado. E aqui é os itens que eu já tô atualmente. Bom, beleza. É isso aí, galera. Finalizar por aqui. Infelizmente, um atrasinho aí no início da série, né? Porque eu não sabia que vissem a casa teria esse problema. Mas já tem 909 moedas, ó. Certo? A gente se vê no próximo episódio. Tá muito bem. Valeu. Falou. Falou.